Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS Galera, vamos falar aqui do Symphony of War The Netflix Saga Ah, moleque, vai Galera, primeiramente eu queria agradecer aqui muito a produtora que me enviou uma key dele pelo Steam Pra gente fazer a princípio esse primeiro contato, junto com o primeiro contato estará saindo o gameplay também do jogo Não sei se eu consigo soltar hoje ainda junto, mas tem um gameplay delicinha pra vocês gravado aí Esse não vai ter um videozinho não, vamos direto ao assunto galera Só falando antes de eu começar aqui galera, já pra adiantar pra vocês aí Apesar de ser um ótimo jogo, eu tô amando até onde eu cheguei nele Infelizmente galera, esse jogo não está disponível pros consoles, apenas pra PC, tá galera? E não sei se tem possibilidade de ser pro console não, mas vamos ficar na fé aí cara, porque o jogo é ótimo Mas vamos lá, falando rapidamente sobre a história e a trama do jogo Na virada do milênio, o mundo de Tanra está indo para um acerto de contas O longo e sangrento conflito da sucessão veridiana deixou o império de Verídia marcado Seu povo sujeito a dificuldades brutais, sob o reinado da Imperatriz Florina O ciclo vicioso parecia ter sido quebrado Até que um general desonesto a sequestrou da capital, reunindo seus próprios exércitos e levantando a bandeira da rebelião Você, um jovem graduado da academia, comandará uma expedição contra essas forças Um conflito que desencadeará uma cadeia de eventos e abalará as próprias fundações do mundo É galera, já sentiram o peso do jogo, né? Só ali nesse iniciozinho É galera, eu dei uma pesquisada aqui, né? Pra fazer um conteúdo mais completo Esse jogo é a continuação do Echoes of Erythia, eu acho que é assim que fala De 2016, cara Os caras já deixam claro que as suas inspirações é em Fire Emblem e Ogre Battle Logo você já sabe que vem coisa boa aí, né? E eu tava com aquele gosto ruim, cara, na garganta Eu tava comentando como achado isso Porque eu fiz um hype enorme, né? No Legend of X-Tona O Lenda do Reksona E cara, tipo, pô, eu sou apaixonado por jogos de estratégia Assim, não só eu, como agora a gente tem um inscrito aí o Nimai Acho que é Niimai, né? Que pronuncia Ele também gosta bastante Ele tava ripadaço com o jogo e infelizmente eu dei aquela má notícia no review, né? Que o jogo não era tudo aquilo Então, pra ter mais um cuidado Esse aqui eu me aprofundei bem mais na história E realmente esse jogo tá incrível, galera Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui, galera Vou falar um pouco dos gráficos dele Os gráficos são até simples, se comparado aos jogos de hoje Mas mesmo assim, eles preservam aquela magia Que, por exemplo, no Legend of X-Tona não conseguiu alcançar, né? O jogo é repleto de ótimas animações nos combates e nas cutscenes também, galera Vocês podem ver aí nesse gameplay rapidinho que eu tô colocando de fundo Vou assistir meu gameplay completo Vocês vão ver que o jogo, cara, é muito legal Infelizmente, como vocês estão vendo, também não está em português É uma pena, cara Porque a história tá muito boa Já aconteceu muita coisa Mas vamos seguir aqui A jogabilidade é um prato cheio para os fãs de RPG tático Estou com 3 horas de gameplay De uma campanha de aproximadamente 40 horas Sim, pessoal, dessa vez, como eu falei pra vocês Eu me percavi Pra não quebrar a cara, né? Com o Legend lá Que foram só 10 horas de campanha Uma campanha bem superficial E eu fui até ver no site Não sei se vocês conhecem Mas tem um site que chama How Long To Beat É quanto tempo para bater Pra mim ter certeza do tamanho da campanha, né? Então você entra no site do How Long To Beat Tô colocando um print da tela aí pra vocês verem Lá você coloca o jogo que você quer saber o tamanho da campanha, né? Então, baseado nas estatísticas que as pessoas colaboram lá Inclusive eu sou um deles Eles fazem uma média, né? Se você jogar 100% ou se você jogar ruxado Eles tiram todas as métricas do jogo É bem legal, galera Com apenas 3 horas de jogo já aconteceu várias coisas Meu personagem foi traído da forma mais suja Foi usado como fantoche Quase morreu na cadeia Foi salvo por uma galera que acredita que ele seja um Nephilim Ou seja um anjo caído Só com isso já dá pra você sentir o peso da história, né? Então você imagina o que tá vindo pela frente A trilha sonora também é fantástica, pessoal Envolvente, muito bem elaborada E a prova disso, como eu sempre falo É que você pode comprar ela separada do Steam, cara Então quando os caras põem a trilha sonora pra vender Separada do Steam é porque o jogo é, ó Delicinha Agora tem a música, sim Pro Delirio do Machado Ele é fã dessa música, cara Pessoal, vou falar dos preços da plataforma Apesar do preço bem acessível Como vocês vão ver em seguida Eu sei que boa parte do público aqui do canal Só tem consoles E infelizmente, tanto este Quanto seu antecessor Que eu já tô doido pra jogar, diga-se de passagem Ambos saíram só pro PC E pior Se o anterior não foi traduzido Provavelmente esse aqui também não será Galera, é uma pena Porque a história, como eu falei pra vocês Até onde eu tô lá, tá cativante, assim Cara, você fica angustiado Entre uma batalha e outra Porque você quer saber o que vai acontecer com os personagens É muito legal E tem um lance deles ainda fazendo amizade Durante o jogo Você põe eles pra conversar Cara, é muito bom Muito bom Muito legal mesmo Não se deixe levar pelo gráfico Que pode, por algumas pessoas Parecer muito simplório Mas é muito legal, cara Eu gosto de... Tô gostando demais, assim E a história me cativou muito, né Apesar de eu não ter um inglês fluente Eu tenho um inglês que eu tô conseguindo entender bem E, cara, é muito legal, assim O jeito que a trama rola E você, um dos personagens assim Me lembrou muito o Final Fantasy VI, cara Os personagens assim O gráfico dele Eu achei muito legal mesmo E só uma curiosidade No começo do jogo, cara Eles fazem tipo aqueles... Vocês lembram de caderno de enquete? Que as meninas, né Normalmente tinham na escola E vinha perguntar as coisas E você respondia Eu adorava responder isso aí E eles fazem umas perguntas, assim Talvez influenciam Não sei se vai influenciar na história Ou só pra dar um tchan Mas no começo do jogo Ele começa a fazer algumas perguntas Sobre a vida pra você Tipo assim, é... Se você morresse hoje Aí tem as opções, né De você responder Você morreria feliz Você vivenciou tudo o que queria Você foi frustrado durante a sua vida Cara, e assim Eu iniciei o jogo duas vezes Porque eu achei que eram as mesmas perguntas E não é Ela muda, assim Ela vai variando Não sei o quanto isso influencia no personagem Tanto que você pode colocar seu nome nele Eu acabei não colocando Quer dizer, eu acho que deu azar, né No Legend of X-Tona Lá eu coloquei O jogo é uma droga Então eu não coloquei meu nome não Deixei o nome do personagem mesmo Mas eles fazem umas perguntas Muito interessantes Até reflexivas, sabe Sobre vida e tal Ele fala assim Quando você se apaixona por alguém O que te chama a atenção? Se a pessoa é A beleza da pessoa Se a pessoa é A inteligência da pessoa Te cativa Ou se ela é uma Como que fala? Que ela é uma celebridade Assim, né Porque todo mundo fica cortejando É umas perguntas Bem interessantes, cara Tanto que logo nas primeiras cenas do jogo Vocês vão ver no meu gameplay Se vocês quiserem assistir Que já começa a história Com o seu personagem nascendo E de forma ele morre no parto O pai dele morreu na guerra E ele é criado ali Então tipo Os outros meninos sacaneiam ele pra caramba Chamam ele de mendigo Tudo Porque ele quer ser um guerreiro Ele quer ser um guerreiro e tal E ele é um órfão Cara, muito louco Sério, mano É uma história muito boa Galera Quem tiver PC Quem puder dar uma chance pra esse jogo Joga porque é muito bom, cara Queria agradecer de novo, produtora Assim que eu terminar o jogo Vai ter review, claro, né Sei que vocês gostam Eu tô amando fazer review Também é muito bom É muito prazeroso de fazer Mas é isso aí, pessoal Vamos pros preços Então pra eu poder finalizar aqui Pessoal, chegamos aqui Nos preços Uma coisa que me agradou muito Ver isso aqui, ó Todas as análises, né Extremamente positivas, cara 937 análises, cara Eu nunca tinha visto isso aqui No Steam, cara Provavelmente, vamos ver Acho que o Aldering Deve ter isso, tá ligado Só uma curiosidade, galera Vamos ver se ele é Extremamente positiva também Ó, muito positivas É, dificilmente você vai achar Um que é extremamente positivo, hein, cara Será que dá pra gente ver aqui Um que seja extremamente positivas? Depois eu vou ver Como que pesquisa isso, galera Porque Extremamente positivas Eu não lembro de ter lido isso, cara Que fantástico Gostei Mas vamos voltar aqui pro O jogo Volta, filho Aqui, ó Tem uma galera fazendo Uma livezinha Aqui, ó Cara, o jogo é muito bom, galera Esse gráfico eu achei lindo, cara Eu achei muito Muito Final Fantasy, cara Antigo, né Muito legal E as batalhas As batalhas eu achei muito legal Vocês viram, né Durante o gameplay Que eu passei pra vocês Eu me perdi um pouco ainda De armar De fazer Montar os times Assim, eu tô um pouco perdido Olha o tamanho da mina, velho Senhor, cara Ó, 50 classes diferentes E olha as animações, cara Não, o jogo é muito bom, galera Queria muito, muito Que saísse pra console Galera, ele tá saindo R$37,99 Cercido como R$38 Tem uns packs aqui De jogos também, galera Ó, tem a trilha sonora Vendida separadamente Que me deu uma Uma vontade enorme De jogar De comprar, desculpa Mas, cara O jogo é muito legal Eu não sabia que era A continuação do outro Eu vou querer jogar o outro também Olha aqui as configurações Pra rodar, cara Ele roda naquela Batatinha Gamer, tá ligado Não precisa ter um PC forte Pode ser um vídeo Onboard também Você vai gostar, cara Bem legal mesmo, galera Mas é isso aí, pessoal Então aguardem meu review Se você tiver um PC aí Puder jogar e gostar, né Desse estilo de jogo Cara, vai pra cima Porque o jogo é muito bom, galera Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos O... Gamers Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho